Depois de descobrir essa receita na Itália, só quero fazer pizza assim. Comece cortando 300 gramas de massa folhada e utilize uma tampa grande como guia. Em seguida, corte com um cortador de massas. Agora retire o excesso de massa. Enrole as bordas como estou fazendo e reserve. Agora, em uma frigideira grande em fogo médio para baixo, acrescente uma colher de sopa de manteiga sem sal e misture até derreter por completo. Quando isso acontecer, apague o fogo. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo! Acrescente um fio de óleo vegetal. E misture bem. Em seguida, acrescente a massa que preparamos. Para rechear, primeiro acrescente uma colher de sopa de molho de tomate. E espalhe bem. Depois acrescente 50 gramas de presunto cozido cortado em rodelas, cobrindo todo o molho. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. 50 gramas de tomate cereja, também cortado em rodelas, 100 gramas de queijo mussarela ralado. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. E finalize com orégano a gosto. Agora, tampe a frigideira. Acenda o fogo em potência baixa e deixe fritar por 10 minutos. Mas fique de olho, esse tempo pode variar. Esse é o ponto ideal. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! 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 Tchau!